Olá torcedores, saudações rubro-negras, hoje estaremos trazendo a notícia da possível contratação do atacante Romarinho do Fortaleza, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer o nosso projeto. Vamos ao que interessa, o esporte demonstrou interesse e conversa com o Fortaleza pelo empréstimo do atacante Romarinho, mas o negócio não tem sido fácil para evoluir. O jogador se mostrou interessado com a possibilidade de mudar de clube os valores oferecidos, um salário semelhante ao que ganha hoje no Tricolor, mas o empecilho é o tempo de seu contrato com o time cearense. Heller Pessoa, um dos agentes do Atleta, confirmou ao GE, tratativas com o esporte, e explica a situação. Não falo nem de salário, que o clube pernambucano ofereceu, bons valores, perto do que ele ganha no Fortaleza. O fato é que seria um conflito.